Olá, amigos, muito bom dia a todos. Está começando mais uma edição do AgroLink News nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 6 de maio de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de venda de armazéns por parte da Conab. No cenário político, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também saiu em defesa da regularização fundiária. Vamos ainda falar sobre as ações e os trabalhos da Emater no sul do Brasil, vamos trazer a previsão do tempo para você, produtor rural, e ainda vamos atualizar os destaques do portal AgroLink e os indicadores do mercado agrícola. Acessando agrolink.com.br você vai saber que os supermercados da Europa estão ameaçando boicotar as transações com o Brasil. Em comunicado, as empresas dizem que a compra de produtos seria suspensa em função do desmatamento no país. Na região norte do Brasil, a localidade apresenta condições adequadas para o cultivo do sorgo forrageiro. Já no mercado externo, os argentinos podem exigir uma nova lei para a entrega da cana. Esta nova legislação dos biocombustíveis trouxe incertezas para o setor açucareiro. Já os Estados Unidos veem a produção da farinha de trigo diminuir. A média caiu 18% neste ano de 2021. E a edição de 2021 da AgriShow foi novamente cancelada em função do agravamento da pandemia. No mercado interno, as cotações do algodão em pluma continuam em elevação. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. Passe lá e veja as notícias, as cotações e as entrevistas, além das matérias exclusivas que movimentam o setor do agronegócio. E a gente abre o programa de hoje também falando sobre a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante reunião da Comissão de Agricultura que ocorreu na Câmara dos Deputados. Neste encontro, Tereza Cristina pediu aos parlamentares a aprovação do projeto, que altera a regularização fundiária de terras da União. Para o corrente ano, espera-se emitir no mínimo 130 mil títulos em assentamentos e glebas públicas, sendo que desses, 80 mil apenas na Amazônia Legal. Para o ano de 2022, o objetivo é alcançar a marca de 170 mil títulos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou ainda que o governo federal vai incentivar a produção de milho no país e anunciou, agora, para este mês de maio, o lançamento da nova ferramenta de análise do Cadastro Ambiental Rural. Nós tivemos aí os recursos para investimento, não custei, todos praticamente tomados até dezembro do ano passado, que mostra todo o seu entusiasmo e seu ânimo em produzir. Isso reflete credibilidade nas políticas públicas implementadas pelo governo. A produção brasileira vem batendo recordes na produção de milho, mas esse é um produto que cada vez nós usamos mais. E o mundo precisa de milho. O Brasil precisa de milho porque o milho, ele agrega valor no frango, suínos, bovinos, peixe, leite. E o Ministério da Agricultura vem fazendo, desde o ano retrasado, uma campanha para esse aumento da área de milho. Esta ministra da Agricultura participando de encontro na Câmara dos Deputados, a gente segue falando sobre política agrícola. Atenção, a Conab estuda entregar para o setor privado a gestão de parte da estrutura dos seus armazéns. E a repórter Elisa Malicheski, do portal AgroLink, nos conta como será este processo. Olá Rivas, a Conab irá conceder à iniciativa privada a gestão de unidades de armazenagem. A estatal foi inclusa no programa de parcerias de investimentos, que visa atrair empresas privadas para investirem em imóveis da companhia. De acordo com a Conab, os imóveis que serão disponibilizados à iniciativa privada são os que não atendem mais aos objetivos da estatal. Ao todo, 205 imóveis foram colocados à disposição para venda ou concessão. O Ministério da Agricultura estuda ainda a possibilidade de fazer o mesmo movimento com toda a Conab. Os diretores da empresa, no entanto, negam que o processo signifique uma privatização da companhia. Do portal AgroLink, Elisa Malicheski. Obrigado pelas informações, agora vamos ao sul do Brasil. Vamos fazer contato com o extensionista rural de Mater do estado do Rio Grande do Sul, Josimar Parisi. O especialista é responsável pelo atendimento agrícola nas regiões de Soledade e também no Vale do Rio Pardo. Antes de mais nada, muito obrigado por esta participação aqui dentro do AgroLink News. Eu começo essa entrevista lhe perguntando com o fim da colheita da soja e com o início do cultivo de novos cereais. Quais são as perspectivas para estas culturas no Rio Grande do Sul? A cultura da soja praticamente está finalizada a colheita. Havia uma preocupação inicial de se repetir a espiagem e isso não se confirmou. Passou por um período de uma restrição hídrica no final de dezembro e início de janeiro e retornou às chuvas. Chuvas característica de la minha, não em grandes volumes, mas porém uma certa distribuição semanal, em baixos volumes. E a planta veio ganhando uma sobrevida e resultou em produtividade, uma das melhores produtividades em todo o estado praticamente, mas mais especificamente na região de Soledade. A média produtividade de 55 sacos forestais está concluída. Com relação a milho, é uma cultura de verão, plantada, semeada e parte das lavouras são feito plantio. 50% da área no selo, em torno de julho, parte de julho, final de julho, agosto e setembro, conforme a estrutura. E essas lavouras foram colhidas em meados de janeiro, final de janeiro e fevereiro. Produtividade na faixa de 100, 120 sacos por hectare foram atingidos na fase mais crítica, mais vigente em necessidade de água, que é em outubro, na fase de florecimento. E essas lavouras, mas ainda assim o potencial produtivo foi bom acima de 100 sacos por hectare, que são 6 toneladas por hectare. Ainda já são 8% da área que está em enchimento de grãos e vem passando por um período agora de 5 semanas sem chuva, com uma certa restrição hídrica. Mas não deverá afetar a produtividade média final prevista para a cultura, que está na faixa de 5 toneladas por hectare. Sim. Agora, a infraestrutura viária, ela é uma preocupação por parte dos produtores para escoar esta produção gaúcha? Nessa região, eu acredito que dá para extrapolar para outra região também do estrado. Como nós tivemos um regime de pouca chuva, então, tanto a malha rodoviária que das propriedades, que leva até as propriedades rurais, que são estradas de chão, são batidos, então, essas estradas, o fato de ser um período agora na colheita, praticamente sem chuva, favoreceu muito a colheita e favoreceu também o fluxo da catra, porque praticamente sem chuva as estradas de chão não teve problemas. E a malha rodoviária também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.